Olha o ziel, um dia depois do arrastão não se fala em outra coisa aqui na rua Alberto Fiuza no bairro do Imbuí. Afinal de contas, 20 pessoas foram assaltadas na entrada de 5 desses condomínios aqui. Em um deles, inclusive, os bandidos chegaram a invadir e um morador foi roubado dentro do elevador. Por aqui, o clima é de medo, muito medo. É para assalto e arrastão, essas coisas, mete medo mesmo, mete medo. Mas vamos ver se a polícia toma conta, né? Por um lado, a coisa melhora. Se você deixar abandonado, a coisa é pior. São muitos casos de assaltos? Diversos casos, diversos. Acabo em Imbuí, é muito grande, né? E a coisa aí, o negócio é brabo. É tenso, né? Sempre é. Eu sou cínico do prédio vizinho ali do lado, aí a gente fica sempre preocupado nessa situação, né? Fazer o quê? O salvador todo está nessa situação, né? Os assaltos são cada vez mais frequentes? É, acho que uma média aqui de mais de 50 carros já foram levados nessa ruazinha aqui. Esse daqui até ali, assim, né? O Zéu e o que chama a atenção é que tudo aconteceu pouco depois das 6 horas da tarde, bem em frente ao módulo da polícia militar, que fica logo ali, ó, do outro lado da rua. Eu estava indo para a academia, eles começaram a assaltar, segundo informações que eu tive depois, de amigos do bairro, da região, eles começaram a assaltar na antiga rua das barracas do Imbuí, onde se localizavam as barracas. Que ali agora está um pouco deserto, então eles vieram fazer um arrasto ali nos prédios, pessoas que estavam passando ali, saindo dos prédios, e eu seguindo para a academia, ali em frente ao CCI, Banco do Brasil, eles me assaltaram ali naquela região. Segunda-feira eu estava com o meu filho, né, para levar ele na escola, simplesmente na saída do prédio, chegou dois caras, pegou um amigo meu que estava com uma estrada bem ali, e levou o carro.